NANAAA NANAAA Veja quantos livros na estante você não leu Quantos dos seus amantes você já esqueceu NANAAA Se ao menos eu tivesse um bom conselho NANAAA Quantos dias eu sequer pude olhar na tua cara Mas quantas vezes mais desesperadamente precisei do teu sorriso NANAAA Com as mentiras que eu fico com as minhas Eu sei que você sabe que nossas vidas não são tão nossas assim NANAAA Saiba que ainda te levo no peito Para todos os soldados cicatrizes são medalhas NANAAA Se ao menos eu tivesse um bom motivo NANAAA Se um dia eu voltar a me enxergar nos teus olhos Espero enfim encontrar tudo aquilo que perdi NANAAA Enquanto as canções já ouvi o teu nome Mas nenhuma delas foi feita pra ti NANAAA 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 Fiqueiando pra tantas felicidades diferentes NANAAA Nasce ao menos eu NICALACI